Foi um dia realmente incrível, a gente sabe que seria uma batalha difícil hoje, por tudo que envolvia, mas a gente entrou muito focado, naquele momento que eu perdi aquele gol eu fiquei triste por um momento, mas é da minha essência levantar a cabeça depois de um erro e continuar batalhando, e graças a Deus eu tive outra oportunidade, mais difícil até, mas consegui reverter em gol e graças a Deus a gente conseguiu sair com essa vitória. Infelizmente eu estava com cãibra, e no último pique ali que eu dei eu senti, e achei que poderia prejudicar a equipe ficando em campo, então preferi a saída, infelizmente não pude ajudar na cobrança de pênalti, mas eu sei que nossa equipe treinou muito bem, muitos jogadores qualificados, até aqueles que estavam no banco, poderiam entrar com mais gás ainda, e ser uma opção melhor do que eu para bater, e graças a Deus conseguimos essa vitória nos pênaltis, e por consequência o título. Está aprovado, está aprovado, grande jogador, grande líder, foi muito bem ali, cumpri na minha função, e graças a Deus conseguimos essa vitória.